Transforma uma mancha em desenho. Pessoal, não sei o que vai ser nesse desenho não, mas vai um cafezinho aí. Ai mano, que dó de derramar esse cafezinho aqui. E a mancha ficou mais ou menos assim, agora isso vai esperar secar, né? Secou aqui galera, e vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Mano, isso aqui não aparece com nada, não tá aparecendo nada. Vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Comenta aí. Eu tô fazendo aqui uma coisa, mas eu acho que ninguém pensou nisso, só eu. Quase lá, quase lá. Quem diria, aquela mancha de fafé virou um dinossauro feio.